Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui que estou falando é Thiago Franca e estamos começando mais um carro vlog Hoje eu estou aqui de Chevrolet Aça para gravar um vídeo no mínimo interessante para você que quer saber mais sobre o carro Quer saber quanto que cabe no porta-malas do carro Hoje eu vou aqui desenvolver um pouquinho, especificamente hoje, eu não sei se está conseguindo enxergar Mas eu estou com os bancos completamente rebatidos para levar um negócio relativamente grande Razoavelmente pesado para uma pessoa só, em especial que eu estou sozinho e eu coloquei isso sozinho no carro E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a câmera para a cabeça, vou conversar um pouquinho com vocês E explicar exatamente o que eu estou fazendo e por que eu precisei rebater os bancos ali de trás Para que eu tivesse uma maior litragem, maior espaço no porta-malas do carro E como consequência disso eu vou responder quais as capacidades do porta-malas do Chevrolet Astra modelo hatch, beleza? Agora vem comigo Beleza, câmera transicionada para a cabeça, espero que o ângulo esteja bom O carro está um pouquinho mais pesado do que o normal porque... O que eu estou levando ali, né? Já vou começar a conversar com vocês Eu vou fechar aqui o vidro do motorista e abrir ali o do passageiro Vou abrir ali atrás, mas já está aberto, enfim Estou levando agora uma pia de mármore enorme que estava parada lá em casa Eu havia pegado para afetuar a troca de uma minha, só que acabei adquirindo uma nova recentemente Para desfazer dessa daí, estou indo levar lá no ecoponto da minha cidade Só que aí um grandíssimo problema é que assim, a pia de mármore, ela é bem grande Deixa eu tentar... Não, eu não vou tentar virar não Deixa eu andar só mais um pouquinho Aí eu paro ali e consigo olhar para trás sem grandes problemas, né? Deixa eu dar uma seta, ó, ela está dando uma deslizadinha porque eu não segurei nada ela ali Ela está meio que solta Mas olha só, eu coloquei várias coisas recicláveis, estava lá, ó, caixa, vaso, garrafa Tem até um pallet aí que eu já usei por muitos anos e eu utilizava para várias coisas, ó Está até com uma tinta ali nele Mas essa aqui é a pia de mármore que ela é grande, ó, ela é grandona de assim E ela também é bem pesada, né? Tipo, tenta levantar isso aqui sozinho que você vai entender o que eu estou falando Então eu rebati os dois bancos ali, apertei os botões do lado esquerdo e direito Tirei a tampa do porta-malas e aí coube tranquilamente Então agora eu estou fazendo esse teste, né? Eu nunca precisei fazer esse rebatimento dos bancos para ter um espaço maior no Chevrolet Astra Já fiz no Peugeot porque eu tenho um Peugeot 206 em casa Não sei se você caiu nesse vídeo de paraquedas Grandes são as chances de você ter caído nesse vídeo para saber mais sobre o carro mesmo E assim, eu tenho um Peugeot em casa que o porta-mala dele é muito pequeno Acho que é 245 litros E assim, como eu fui pai e assim, eu tive um filho e depois tive dois Cara, quando eu tive minha segunda neném foi meio que a decisão para que falasse assim Não, não vai dar mais para ter um Peugeot em casa, entendeu? A gente precisa de um carro que tenha um porta-malas maior Porque uma vez que a gente precisou ir para a praia mesmo, quando o meu filho era bem mais novinho E a gente precisou levar bastante coisa Foi complicado Porque assim, não cabe, não tem muito espaço líquido, vamos dizer assim, né? Para caber bastante coisa Dependendo do... que nem a gente levou uma banheira no Peugeot E a banheira ocupou, tipo, muito espaço Mesmo assim, tentando otimizar ao máximo E como a gente estava levando ele na cadeirinha e tal, levando bastante coisa Não tinha como simplesmente rebater os bancos Então assim, até cabe bastante coisa no Peugeot 206 se você souber utilizar o espaço E aí a gente acabou evoluindo bastante Nossa, que moça boba Só não vou correr atrás dela porque é muito afim Mas assim, depois que a gente adquiriu o Astra O Astra, na real, ele tem, tipo, na sua forma tradicional, vamos dizer assim, de porta-malas Cabe 370 litros Isso é muito mais que 245 Vou até colocar aí uma porcentagem Que eu não vou fazer agora de cabeça porque eu não estou com cabeça para isso A moça vai passar no vermelho, né? Não, não vai Facilona, passou acelerando, tá brava só porque eu estava ali na faixa Enfim 370, vou colocar aí mais ou menos de quanto que evoluiu de 245 para 370 Eu vou fazer uma conta rápida aqui, aproveitar que eu estou parado no semáforo 370 vezes 100 dividido por 245 É 51% a mais, cara, eu já estava chutando mais ou menos na minha cabeça que era 50% mesmo maior Então foi uma evolução de 50% de litragem E agora com os bancos rebatidos a litragem chega até 1180 litros do porta-malas do Chevrolet Astra modelo hatch, tá? Eu não vou falar exatamente do modelo sedã porque deve ter uma diferença aí bacana Por conta da traseira do carro, né? Que proporciona uma maior litragem Mas do Chevrolet Astra hatch 370 na capacidade comum E até 1180 com os bancos completamente rebatidos Eu vi que parece que tem dois tipos de rebatimento Que no rebatimento 1 lá vai até 710 Que eu não entendi exatamente como que vai caber 710 litros ali se você rebater Eu não sei, parcialmente os bancos ou enfim Mas eu sei que do jeito que eu deixei aqui está bem rebatido E pode chegar a caber até 1180 litros Não entendi porque o cara buzinou para mim Às vezes a gente fica pensando se o porta-malas não está aberto, né? Mas não Sei lá Então agora eu estou indo lá agora com todas essas coisas Com todos esses recicláveis no ecoponto E essa era a ideia do vídeo, né? Demonstrar para vocês com uma situação De que eu realmente precisei de uma litragem X no carro Precisei de muito mais E eu estou conseguindo atender normalmente as minhas necessidades Com o Chevrolet Astra Para você que está pesquisando e adquirir um carro Que seja hatch Que tenha uma capacidade bacana de porta-malas O Chevrolet Astra é uma ótima opção Eu lembro que quando eu estava procurando o carro hatch mesmo Eu acho que o Astra estava no topo da lista Aquele Prisma ali eu quase acabei pegando um Só que acabei meio que desistindo que era 1.0 E eu vim com o Astra porque ele era 2.0 Tinha mais conforto Mas às vezes eu fico pensando se eu não me arrependi De não ter pegado o Prisma Por conta da economia e tal, né? Eu fiquei muito na cabeça Ah, motor, motor, motor Quer dar uma pisadinha, quer dar uma aceleradinha E talvez não tenha sido uma ideia mais inteligente Mas de qualquer jeito O Chevrolet Astra te entrega um conforto assim Desproporcional Levando em comparação outros carros Deixa eu fazer uma curva de boa aqui Deixa eu dar uma setinha E esse é justamente o vídeo que eu queria mostrar pra vocês Que a litragem do porta-malas de maneira convencional é bacana Rebatida é muito boa E o carro consegue levar todo esse peso adicional Sem grandes dificuldades Até porque eu não coloquei, nossa, 500 quilos Mas de careco-queco ali de tralho Eu com certeza estou levando um peso considerável aí, cara Acho que só a pia deve ter... Eu não vou chutar, vai Mas é bem pesada a pia, cara Fui colocar ela ali sozinho Já dá uma dorzinha nas costas Se você pega de mau jeito E eu também já estou fazendo um monte de coisa em casa Já estou um pouco cansado Você deve entender o que eu estou falando, né? Pra você que faz os run and do in na sua casa Você que é casado Você que mora junto Ou mesmo você que mora sozinho E precisa fazer das coisas em casa Você sabe como que é cansativo Depois que você termina de fazer todas as suas coisas E a última coisa do dia é justamente essa Pegar essa pia enorme Esses recicláveis E levar no ecoponto da cidade Eu vou basicamente fazer o que? Eu vou andar até ali na frente E vou descarregar as coisas E mostrar pra vocês Mais ou menos aí, né? Como que ficaria o carro com porta-malas limpo, né? Apesar de sujo Porque eu coloquei bastante coisa suja ali Já veio Só pra mostrar pra vocês Já coloquei o banco de volta Dei uma raladinha aqui Mas faz parte, né? Então, ó 370 litros normal Joguei ali, ó A piazona braba ali Já joguei a madeira ali também Coloquei lá onde deveria colocar É bastante coisa, cara Não vale a pena você deixar isso em casa Ou jogar no lixo convencional Até porque tem muita coisa no lixo convencional Que o lixeiro não leva Então tá aí Finalizado o vídeo pra vocês Litragem de bancos comuns e rebatidos Chevrolet Astra Modelo hatch Ixi, vai ficar justinho aqui, hein? Quase, quase O tio precisa fechar a porta ali Aí, agora vamos Só vamos Então o vídeo de hoje era esse Muito obrigado a você por ter assistido a ter aqui Deixa seu like Deixa seu comentário Deixa na ação de comentários O que você achou Da litragem do porta-malas Chevrolet Astra Se você já precisou utilizar De algum outro carro Um comparativo Vai ajudar bastante Qualquer tipo de comentário positivo Aí no canal Para as outras pessoas Que vão vir assistir esse vídeo também Antes de finalizar o vídeo Gostei de pedir para você Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Posso assistir o vídeo bacana toda semana Tento fazer que seja bacana Me siga lá no Instagram Que é o perfil Para desenvolver Conteúdos novos Para vocês Fechou? Então muito obrigado mais uma vez O Franca vai indo nessa Valeu, falou Um abraço E tchau moleque Tchau